Esse é o Devlog 2 do jogo Rainha da Comunidade. Depois do projeto aprovado no edital, foi começar o desenvolvimento. A primeira coisa, pagar a taxa da Steam, enviar a documentação e criar o projeto por lá. Foi preciso comprar uma máquina nova também, pois a que eu tinha de 2019 simplesmente não aguentava rodar a Unity de 2021. Falando na Unity, o jogo já tinha um protótipo para testar o pipeline de produção, coisa simples. Mas serviu para provar que era possível fazer o jogo. Mas será preciso escrever tudo de novo para a versão mais moderna da Unity. Na parte de Game Design, uma coisa importante que ajuda a visualizar como tudo vai transcorrer, é criar uma espécie de diagrama com o fluxo do jogo. Isso é bom, pois permite ter a visão do Core Loop e ainda ajuda a prever estruturas e implementações que serão necessárias mais à frente quando o código do jogo estiver sendo implementado. Essa é a versão atual do diagrama que provavelmente ainda vai mudar alguma coisa. Mas não é só de arquitetura que o jogo vive, então toma de fazer teste de rig. E então surge a ideia, deixar a menina ir no cabeleireiro para trocar o penteado. Para isso, foi preciso pegar o menino da modelo em 3D e... deixar ela careca. Aí foi questão de exportar as cabeleiras à parte, para depois juntar tudo no código dentro da engine. E esse foi o resultado final. Pois bem pessoal, esse é o final da segunda parte do devlog do jogo. E mês que vem tem mais. Acompanhe aí, assine, subscreva, seja assinante, dê joinha, dê like. E vamos e vamos com esse jogo, que vai ficar muito legal. Falou! Acompanhe aí, assine, 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 assine